olá amigos do youtube meu nome é jolson alves hoje vou estar ensinando vocês uma coisa muito bacana como aumentar a memória ram virtual do pc de vocês em até 4 gigabytes é isso aí pessoal em até 4 gigabytes vamos lá é muito simples é muito simples mesmo vocês vão vir aqui em menu iniciar vocês vão procurar aqui computador vocês vão clicar com o botão direito do mouse vai aparecer essa janelinha vocês vão clicar aqui em propriedades vai abrir uma janela aqui com uma opção vocês vão vir aqui embaixo e vão procurar configurações avançadas do sistema pode clicar em cima abrindo essa outra janela aqui vocês vão procurar avançado desempenho vocês vão clicar em configurações vai abrir essa outra janela vocês vão clicar em avançado vocês vão procurar aqui embaixo memória virtual alterar pode clicar em cima vocês vão observar que vai estar assim o tamanho é gerenciado pelo sistema o meu não tá porque eu já coloquei aqui vocês vão clicar em cima vão tirar esse marcadorzinho aqui vão deixar assim aqui embaixo vocês vão vir aqui vão colocar 1024 se vocês tiverem 1 gigabytes de memória se vocês tiverem 512 vocês vão colocar 512 tamanho mínimo né o máximo aqui do meu computador é 1 giga porque eu tenho giga de memória e aqui embaixo vocês vão colocar 4 mil equivalente a 4 gigabytes vocês vão clicar em definir vão clicar em ok vocês vão sair clicando em ok ele vai pedir para reiniciar o computador vocês reinicia seu computador vocês vão ver que realmente funciona é funcional vocês vão ver a diferença em desempenho de vocês e com certeza vai estar ajudando vocês a essa vídeo-aula valeu até a próxima vídeo-aula